Oi turma! Turma! Oi turma! Bora pra mais um vídeo! Oi turma! Bora turma pra mais um vídeo! Vocês viram aí mano! Participei ontem de novo no programa Arena SBT do Benjamin Bach do beija, do shake, eu sou Silvio velho fanático rebentamos ontem de novo quero agradecer todo mundo aí turma, obrigado galera muito obrigado! Eu ia falar pra vocês ontem, no final na verdade eu até esqueci cara, que eu também não tinha certeza se eu ia aparecer ontem no programa tá certo? Daí depois que eu fiz o vídeo com o produtor do programa do Arena SBT que me mandou uma mensagem e falando que eu ia aparecer mesmo tá certo? Então... Obrigado cara! Último programa do Arena SBT e eu sou Silvio, tivemos lá de novo eu pareci eu esse ano que graças a Deus Deus tem me iluminado o canal tá dando certo a galera tem adorado tudo e tá abrindo outras portas pra mim, entendeu? e eu tô muito feliz e eu participei já ontem foi a terceira vez que eu participei do programa do Benja do Arena SBT tive uma participação num quadro lá que chama Pronto Falei vocês viram aí turma? Valeu! Obrigado Benja! Cicinho, shake, humano show! Legal demais mano! Obrigado a toda a galera do SBT sou Silvio Santos! Silvio que é meu ídolo Silvio Santos o maior artista da TV Brasileira se chama Silvio Santos de todos os tempos da TV Brasileira galera bora falar de São Paulo notícia de São Paulo vamos falar do mercado da bola bomba o Cuca e Jorge Jesus estão livres no mercado Cuca saiu do Atlético Jorge Jesus do Benfica Cuca e Jorge Jesus livre no mercado Luxemburgo livre no mercado vamos falar sobre a vida com os jogadores de São Paulo situação de Soteudo o Tardy Wesley vamos falar do São Paulo que comprou uma equipe de monitoramento São Paulo contratou a equipe de monitoramento Nanny White do Murubi todas essas bostas aí vão falar tudo agora turma se inscreve no canal ativa o sininho taca o dedão no like compartilha o vídeo com todo mundo turdei seu comentário porque chegamos a 16 mil inscritos caralho eu estou muito feliz 16 mil inscritos quero agradecer a todo mundo que acredita no trabalho do louco eu sou meio doidão tá certo mas a gente vai agradar todo mundo mas a gente faz o possível para agradar a maioria beleza galera bora se inscreve no canal então deixe seu like deixe seu comentário deixe seu gostosinho mano galera o São Paulo anunciou aí o Jorge Nicola falou que esfriou a negociação do Soteudo a verdade que eu acho que nem chegou a ter negociação dessas bosta tá aí né mano apesar que um cara que eu acredito muito que é o André Pirral o André Pirral acabou de falar twittar falou que tá assim tendo negociação com o Douglas Costa e com o Soteudo e quando o Wesley o São Paulo encerrou o Tower de Wesley o Tower de Wesley o Tower de Wesley lá do Aston Villa não vem mais pelo São Paulo não vem ele deve jogar no Inter esse cara é tão bosse tão ruim ele era reserva no Aston Villa faz dois anos que esse bosse não faz gol tá certo? e agora resolveu um monte de time brasileiro interessado nessa merda e o cara quer escolher onde vai jogar não joga bola ninguém conhece essa bosta acabei de ver um vídeo do Walter Gordo pra caralho no Santa Cruz o Walter Gordo deve ser mais jogador que esse Wesley aí tá certo mano? então esse Wesley tá fora não deve jogar no São Paulo ele deve ir pro Inter o Aston Villa o cara é tão ruim que o Aston Villa liberou ele pra procurar outro clube aqui no Brasil em relação ao Soteu do Douglas Costa turma parece que tem até negociação ainda com o Douglas Costa São Paulo tenta negociar com o Douglas Costa tá certo? Douglas Costa tá com entrave lá no Grêmio agora ele xingou a diretoria do Grêmio falou mal a diretoria do Grêmio falou que não abre mão dele a não ser que ele vai lá conversar pessoalmente que seja homem vai lá conversar tá certo? o Atlético também tá interessado nele então vamos aguardar o Soteu do turma o Nicola falou que deu uma esfriada na negociação ele tá me enchendo o saco essa bosta me enchendo o saco tudo no São Paulo é mais difícil tudo eu sei que o São Paulo não tem dinheiro mas faz alguma coisa caramba mano puta que pariu tá certo? e o Insigne jogador que era do Napoli lá ele foi pro pro time do Soteu isso quer dizer que o Toronto não vai ficar mais com o Soteu tá certo? então o Soteu vai ser negociado só que o Toronto quer negociar ele vender ele não quer emprestar ele e o Palmeiras descartou a vinda do Soteu turma o Palmeiras já tem o Rony já tem o Scarpa já tem o Veiga já tem os caras lá o Palmeiras não vai os Palmeiras a prioridade do Palmeiras é um centroavante então o Soteu não deve ir pro Palmeiras isso é bom pro São Paulo porque não dá pra disputar com o Palmeiras em relação a dinheiro tá certo? São Paulo vai perder a disputa então vamos aguardar pode ser que pinte o Soteu vamos aguardar vamos torcer né mano em relação ontem foi o Luan ontem foi o Dentinho sabe quem que é o nome de hoje? o nome da vez hoje que o São Paulo tá interessado que o São Paulo tá monitorando que ele comprou uma uma equipe de monitoramento sabe quem que é? o Douglas Douglas lateral direito que jogou no São Paulo vocês lembram do Douglas? lembra? o Douglas que é pior que o Igor Vinicius essa bosta de jogador tá de Douglas lateral se eu não me engano o Douglas quem que é melhor? não acho que o Douglas é um pouquinho melhor que o Igor Vinicius ainda o Igor Vinicius é uma merda é um lixo mas aí o São Paulo andou especulando o Douglas que foi pro Barcelona tá no... o Douglas jogou no Barcelona gente lá também isso faz bosta hein o Douglas jogou no Barcelona mano e ele tá no Besiktas da Turquia o São Paulo especulou ele tá monitorando a situação desse bosta desse jogador não jogou fez cara merda aquilo eu lembro dele o tanto que eu xingava esse Douglas era o Douglas e o Michael os caras que eu mais xingava Douglas, Michael e Rodrigo Caio nessa época era 2013 mais ou menos 2014 2012 puta que pariu o cara matava eu do coração estão achando que agora Pabllo Vitor Bueno não engorgou a mimata é que vocês não lembram de Douglas não sei se vocês lembram de Douglas Michael Rodrigo Caio esses lixos Cortez é desse time que era do São Paulo aí rapaz tá certo então vamos aguardar Douglas lateral direito o São Paulo andou especulando ele pelo amor de Deus brincadeira né mano com o dentinho não tem nada de São Paulo largou a mão também né a torcida caiu de pau matando o Osvaldo Pascoal também da ISPM Brasil falou que não existe a possibilidade de uma troca entre Luan e Pablo tá certo Turma o São Paulo tá sim muito interessado no Fernando Sobral do Ceará e o Ceará tá muito interessado no Pablo só que o Ceará não quer entregar o Sobral o Ceará quer o Pablo mas não quer entregar o Sobral e o São Paulo já falou que não vai mandar o Pablo pra lá se não mandar o Sobral então você tem que decidir aí caralho tá certo o Osvaldo falou o Ceará vai tomar no cu também manda esse Sobral logo e pega o Pablo caralho o problema do Pablo é que o salário dele é muito grande mano ninguém quer pagar 700 mil pro Pablo o salário do Pablo vai pra 700 pila meu irmão 700 pila vai o salário do Pablo é mole caralho puta que pariu hein ninguém quer mas o Ceará tá muito interessado que a negociação é difícil mano por que que fica escuro também mano por que que fica escuro aqui isso que eu queria saber por que que fica escuro caralho caralho rapaz que que fica escuro essa bosta eu pus errado aqui também tá certo Vitor Bueno tá é time do Japão interessado lá tá certo turma vamos aguardar não veja a hora de sair esses dois e o Tar de Edder aquele lixo aí tá escuro de novo esse Tar de Edder aquele lixo lá mano nem no White do Munubi surgiu a especulação tal de nem no White do Munubi mano uma empresa parece que sondou consultou o São Paulo se o São Paulo se teria interesse o São Paulo vender vender os nem no White do Munubi tá certo só uma consulta galera vamos aguardar vai ser uma consulta pro nem no White do Munubi por falar em consulta o São Paulo fechou mais uma concessão com a prefeitura da cidade o prefeito da cidade de São Paulo e o Júlio Casares se reuniram e assinaram mais uma ratificação uma da da ratificação da concessão do CT da Barra Funda por mais 20 anos mano por mais 40 anos tá certo o CT a concessão ia vencer agora janeiro de 2023 já São Paulo já assinou mais uma concessão de 40 anos ratificou assinado e o São Paulo se propôs se comprometeu a entregar duas creches pra cidade de São Paulo tá certo então o CT da Barra Funda por mais 40 anos continua com o São Paulo pra quem não sabe o CT da Barra Funda foi uma doação da prefeitura de São Paulo mano há 40, 50 anos atrás então foi negociado isso agora e o São Paulo se não tivesse feito isso ele podia perder o CT da Barra Funda em 2023 então foi concedido foi assinado ratificou mais 40 anos o CT da Barra Funda continua com o São Paulo beleza? muita gente fala que o São Paulo deveria largar a mão do CT da Barra Funda e ir pra Cotia mas e aí a molecada tá certo que Cotia então muita gente fala que dá pra comportar o profissional e o Júnior mas o CT da Barra Funda é legal também precisa de uma modernização a Ambev vai modernizar lá agora né a Ambev assinou lá pra pra vai ser o patrocínio pra reformar o CT da Barra Funda e tomara que dê certo tá certo? Nenuars do Monubi vamos aguardar o Blogs Play aquele Blog Blog do São Paulo Play que falou sobre o Nenuars no Monubi que teve uma consulta sobre isso tá certo turma? o Eden também então tá fora do São Paulo o São Paulo não quer o Eden São Paulo interessado no Douglas que é mais que tem aqui do São Paulo já que eu vou falar do mercado da bola o São Paulo não decide sobrar o São Paulo que contratou uma equipe de monitoramento uma equipe de consulta né o São Paulo só consulta equipe de monitoramento e consulta no Brasil inteiro no mundo inteiro pra consultar o jogador mas não trai nenhum jogador trouxe beleza eu gostei das três constratação que veio o Rafinha o Jandrei e o Jandrei e o Alisson mas é pouco o elenco de São Paulo é fraco o time de São Paulo é ruim e as principais peças podre tá lá ainda saiu os caras os caras que saiu nunca jogou no São Paulo o tal de Rodrigo Freitas o Shailon Galeano Rojas essas bosta beleza quem tem que sair é o lixo de Eduardo Eduardo de Pablo de Vitor Bueno de Igor Gomes de Igor Vinicius essas bosta ainda tá no São Paulo mano é esses caras que eu quero ver fora do São Paulo rapaz é esses caras porra o único cara que eu queria que saia do São Paulo e já saiu é o Bruno Alves e o Arboleiro que jogaram mais ou menos Bruno Alves é paneleiro viu turma quem gosta do Bruno Alves Bruno Alves é paneleiro eu tenho informação que o Bruno Alves é paneleiro graças a Deus essa bosta saiu rapaz tá certo então tem que sair mais gente só de sair no paro Vitor Bueno pra mim é tabulizieiro caçando mosquitos lá onde ele tá vocês viram o vídeo? o licinheiro caçando mosquitos jogando SDP no mosquito vai tomando o cu desse cara rapaz o Cuca tá fora do Atlético turma o Cuca alegou problema com a família assuntos particulares e ele vai dedicar a família do M21 sabe o que acontece com o Cuca meu irmão? ou o Cuca é muito covarde pra caralho ou o Cuca sai por cima da carne seca ele gosta de sair por cima que não é a primeira vez que o Cuca faz isso o Cuca saiu do Palmeiras o Cuca saiu do Palmeiras alegando problema particular com a família saiu do Santos por causa disso saiu do Atlético Mineiro da outra vez também por causa disso que ele foi parar pro Japão mas depois voltou o negócio de família não é do Palmeiras ele também alegou isso não é a primeira vez que o seu Cuca faz isso Cuca tomara mano que seja mesmo que você tenha a palavra de homem e assumir mesmo que é negócio de família tomara que a sua família seja bem graças a Deus mas e outra coisa coincidência ou não todo o trabalho que o Cuca começa nos clubes ele vai bem o primeiro ano o segundo ano do Cuca é uma bosta todo o segundo ano do Cuca nos trabalhos que ele trabalhou é uma merda foi assim no Palmeiras foi assim no Santos foi assim no Atlético Mineiro tá certo? o Atlético Mineiro já desandou no segundo ano lá no Mundial ele já desandou tanto é que ele saiu tá certo? o Palmeiras também ele foi campeão brasileiro em 2016 2017 foi uma bosta depois ele voltou também de novo foi uma bosta tá certo? então o Cuca é esperto fi ele resolveu eu acho eu acho que ele resolveu sair e pedir o demissão do Atlético o Atlético tá atrás de treinador rapaz tá certo? né? eu acho que ele quer sair como ídolo né mano sair por cima da carne seca o treinador que levou o Atlético a ser campeão depois de 50 anos ganhou a Copa do Brasil todo mundo vai lembrar ele por causa disso aí chega o ano que vem ele se foe na Libertadores é mandado embora né aí ele falou pra torcida ele prometeu pra diretoria do Atlético que não vai treinar nenhum clube 2022 eu duvido seu Cuca eu duvido até o São Paulo que tá quebrado se o São Paulo chegar no meio do ano com o Rogério Senemal e mandar o Rogério embora e o Cuca tiver desempregado e fizer uma proposta pro Cuca o Cuca vem treinar o São Paulo rapaz ele vem na hora ainda mais que agora quando ele vem em 2019 não é mais o presidente não é mais o jogador que não gostava do Cuca não tá mais o Daniel Alves o Cuca vem na hora rapaz o Corinthians mandar o Silvinho embora e ir atrás do Cuca o Cuca vai mesma coisa o Flamengo o Palmeiras larga a mão sua Cuca quero ver mesmo se você não vai quero ver se 2022 você vai ficar sem trabalhar eu duvido cara duvido mesmo Jorge Jesus também turma tá saindo do Benfica pode tá indo agora não tá o Flamengo tá na eu sou o Flamengo fechado com o Paulo Souza esse Jorge Jesus foi esperto macaco velho português não é bobo não rapaz parece que vai sair pode tá indo pro Atlético Mineiro tá certo o Rubens Benin tá lá em parece que foi pra Lisboa tentar pegar o Jorge Jesus já pensou o Jorge Jesus em parar no Atlético mano nossa já pensou o Ronaldo mandou o Luxemburgo embora hoje eu conversei com o amigo meu cruzeirense aqui tá puto pra carai com o Ronaldo o Ronaldo já tá fazendo cagada já mandou o Alexandre Matos e mandou o Luxemburgo embora hoje e a tendência do Ronaldo é Fernandes Diniz e Pássaro puta que pariu eu falei pro seu amigo meu vocês tão fudido mano e eles tão bravos cruzeirense aqui da minha cidade muito cruzeirense tá bravo com o Ronaldo o Ronaldo também falou que o teto salarial do Cruzeiro do Cruzeiro pra os jogadores é 150 mil ou o Ronaldo que é o Mano Menezes também Mano Menezes ou o Fernandes Diniz Mano Menezes é melhorzinho né mano pra segunda divisão mas ó o segunda divisão agora tem o Grêmio o Cruzeiro tá fudido mano mas os cruzeirense não tão muito animados com o Ronaldo não já chegou fazendo cagada tá certo turma o Natan do Atlético Mineiro pode tá indo pro Fluminense tá certo galera Natan Natan que eu já pedi ele no São Paulo o Tietchan vai voltar agora podia trocar ele no Natan né mas o São Paulo também como os caras não conseguem fazer negócio no São Paulo o Rossi se despediu do Bahia não joga mais pelo Bahia tá certo o Jair o Jair volante bom do Atlético Mineiro tá sendo tá sendo o Palmeiras Flamengo tá interessado nele e um time dos Estados Unidos também tá interessado nele tá certo o Jair Diego Costa pediu pra sair do Atlético Mineiro o investidor que o São Paulo tá atrás podia tentar o Diego Costa jogar muito o Diego Costa que pode tá indo pro Corinthians o Diego Costa tá certo o Corinthians andou monitorando a situação do Diego Costa o Diego Costa que pediu pro Atlético já comunicou que não fica no galo tá certo turma que mais mano que mais o mercado da bola que vamos ver se eu falo pra vocês aqui né não é só São Paulino que acompanha o canal por isso que eu em mercado da bola final do ano bomba vamos falar tá certo o Grêmio que é o Breno Lopes tá certo o Grêmio que é o Breno Lopes do Palmeiras o Palmeiras que não quer mais o Soteu do Palmeiras parece que desistiu do Soteu a preocupação do Palmeiras é um atacante centro avante tá certo começa a copia em janeiro vamos fazer jogos vídeos da copia também do turma vamos ver se a gente faz se der os horários bater os horários pra eu conseguir assistir por causa do meu trabalho os jogos da copia é a tarde às vezes não dá pra me assistir mas a gente vai fazer pós jogos da copia também beleza turma então é isso mano é isso é o mercado da bola voando solto mano bora pro momento tamo junto os abraços aqui galera bora pro momento tamo junto um abraço pra galera do Instagram o Glórias Mil Corinthians um abraço pro Glórias Mil Corinthians saudações tricolor mano tamo junto tá pro negócio aqui acho que é porque eu não fiz o bigode um abraço pro Vinícius Vilhena tamo junto Vinícius Vilhena tamo junto meu parceiro saudações tricolor o Richard Augusto um abraço Richard Augusto tamo junto meu parceiro a Gláucia Berte um abraço Gláucia Berte saudações tricolor um abraço pra Jéssica Novaes ela que é São Paulina um abraço a Jéssica Novaes saudações tricolor mano o Ando Silva o André Silva 2009 um abraço pro André Silva 2009 mano o Zé do Carmo corintiano saudações tricolor Zé do Carmo o William da Silva um abraço William o MJ Moraes um abraço MJ Moraes tamo junto seu Silvio velho fanático seu Silvio que é a minha inspiração participou comigo ontem do programa do Benja um abraço seu Silvio tamo junto mano um abraço pro Benja pro Sheik pro Cicinho e pro Mano pro Mano lá da galera do Arena SBT valeu obrigado mesmo obrigado pela moral o Micael dos Santos um abraço Micael dos Santos tamo junto mano o Matheus Araújo ele que é de Boa Vista Roraima ele que é corintiano um abraço Matheus Araújo o Juan Souza de Buriti Tocantins um abraço Juan Souza tamo junto mano galera do YouTube agora o Alex Tanaka um abraço Alex Tanaka tamo junto mano o Eduardo Oliveira que é corintiano um abraço Eduardo Oliveira tamo junto o Adriano Ribeiro e pra Márcia ele que é gente boa demais esse casal o Walter Santana sauração entre color Walter Santana a Solange Cassaroto um abraço Solange Cassaroto o Marcelo Barbosa e pro filho dele Gustavo de Cláudio Minas Gerais um abraço pro Marcelo e pro filho dele Gustavo o Silvio de Jardim Caguara São Paulo um abraço Silvio de Jardim Caguara São Paulo e um abraço especial pra Jaine Freitas te adoro Jaine Freitas um abraço pra toda a família da Jaine Freitas tamo junto sempre pro seu Edvaldo a Dona Maria de Fátima e pro Bruno Freitas um abraço Jaine te adoro demais valeu galera fica com Deus tamo junto amanhã nós tamo de volta com mais Notícias São Paulo galera fica ligado que eu devo fazer uma live amanhã ou quinta-feira eu vou anunciando vocês nos stories do Instagram vou dar um jeito de falar aqui mas amanhã ou quinta-feira eu devo fazer uma live beleza a última live do ano eu acho que vai fazer amanhã eu acho que vou fazer amanhã beleza acho que amanhã eu faço a live valeu turma não é certeza mas eu vou falando pra vocês mas eu devo fazer a live fica esperto fica ligado qualquer coisa eu pareço com a live amanhã aí valeu turma fica com Deus amanhã nós tamo de volta saudação tricolor tamo junto inscreve no canal ativa o sininho deixe seu like um abraço tchau fica com Deus boa quarta-feira pra todo mundo